Música E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente começa mais um vlog de leitura desse especial de Halloween Onde eu estou lendo vários livros de suspense Então no vídeo passado eu li Verity e gravei todas as minhas reações pra vocês Hoje a gente vai fazer igual, só que a gente vai ler A Garota do Lago, de Charlie Donlea Esse livro ficou muito famoso e eu já li um outro livro do Charlie que é Deixada para Trás Tem vídeo aqui no canal, tem vlog de leitura e vídeo de resenha também Onde eu falo com spoilers e sem spoilers E como eu já conheço um pouco a escrita do Charlie, eu estou, tipo, muito ansiosa pra ler A Garota do Lago Porque Deixada para Trás é incrível a escrita dele Você fica preso no livro o tempo inteiro pra saber o que aconteceu, o que vai acontecer Eu indico muito Deixada para Trás E eu espero que esse livro, A Garota do Lago, seja tão bom quanto, né? E aqui nesse vlog vocês vão ver as minhas reações lendo o livro, as minhas teorias e o que eu tô achando de toda essa história E eu espero que vocês gostem Aproveita pra deixar aqui embaixo outros livros que vocês gostariam que eu lesse aqui nesse Halloween E também dicas de vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse com o tema de Halloween Eu vou trazer muita coisa, inclusive, da nossa fantasia desse ano, da nossa festa de Halloween desse ano Comidinhas e tudo mais Eu pretendo trazer aqui pra vocês também até o final de outubro Então deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver Bom, antes de mais nada já se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo Ativa o sininho de notificação E compartilha com os amigos, compartilha no Twitter, compartilha no WhatsApp com todo mundo O meu link da Amazon tá aqui embaixo Você pode comprar qualquer coisa por ele Ele é um link comissionado Então quando você compra eu ganho uma porcentagem, uma comissão pela sua compra Mas isso não muda em nada o valor dela Você não paga nada a mais por isso Então já salva o meu link no navegador assim Você vai me ajudar, vai apoiar o canal E eu vou deixar também o link pra você comprar A Garota do Lago E Deixada Para Trás e também os outros livros do Charlie Don't Lie Que ele tem vários Se você ainda não me segue nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo Já comecei a ler A Garota do Lago Eu tô na página 69, no capítulo 10, inclusive Assim, ele tem uma coisa bem diferente De Deixada Para Trás Que é A Garota do Lago, o crime já aconteceu Então não tem aquela expectativa de você Não sei, não tem aquela ansiedade, sabe? Em Deixada Para Trás É... O crime meio que tá acontecendo Então... E você não sabe se ele já aconteceu Se a menina já tá morta ou não Ela foi sequestrada Então tem aquele clima de ansiedade Pra resolver o caso Pra saber o que aconteceu com ela Aqui não Aqui a gente já sabe que ela morreu E a gente só precisa descobrir Quem que matou E o que que aconteceu Quais eram os segredos que ela guardava Mas eu tô super ansiosa Pra saber o que aconteceu Porque... Eu gosto do Charlie Porque ele coloca várias cenas E vários acontecimentos Que você suspeita de várias pessoas Você acredita que várias pessoas Podem ter feito aquele crime Por mais inocentes que elas sejam Então você desconfiere de todo mundo Eita, mãe Fala, galerinha do canal Dá um beijinho Pelo menos eu acho que ele vai surpreender Não sei Eu tô desconfiando de todo mundo Eu volto aqui pra falar mais impressões Do que eu tô sabendo E aí eu volto com as minhas impressões Bom, eu tinha gravado um vídeo Mas eu achei que eu não tinha explicado direito Sobre o livro Então o que que acontece O livro conta duas partes Dois tempos diferentes O tempo atual é onde aparece a Kelsey Que ela é uma jornalista Uma escritora E ela escreve romances Mas também escreve várias matérias De casos reais Tipo assassinato Meio assustadores Assim Pra uma revista chamada Events E a gente conhece ela Quando ela chega De uma licença De volta pro trabalho E aí o chefe dela resolve dar esse caso Que é o caso da Becca Pra ela ir até essa cidade E tentar escrever uma matéria Sobre esse caso Que aconteceu em uma cidade Chamada Summit Lake Que é o nome inclusive Em inglês do livro Summit Lake E ela tem que escrever sobre esse caso Que é o assassinato da Becca Uma menina E inclusive é o único assassinato Que teve naquela cidade De tão pacata que a cidade era Tipo aquelas cidades em que Todo mundo se conhece Em que todo mundo é meio que amigo Aquela coisa né De cidade do interior E aí ela foi escalada Pra fazer essa matéria E a gente percebe que ela ficou De licença um tempo E a gente não sabe o porquê Mas depois a gente acaba descobrindo Que foi porque Enquanto ela tava numa corrida matinal Ela foi atacada por um cara E ao que dá a entender É que ela foi estuprada Ela disse que ela ficou desacordada E só acordou no dia seguinte No hospital Isso fica né Na cabeça dela Ela ficou muito impactada Mas nesses dias Ela tipo Não tava querendo que as pessoas Ficassem perguntando Se ela tava bem ou não Ela só tava querendo superar aquilo Mas ela se viu muito ligada A esse caso da Becca Porque a Becca Foi assassinada Em uma palafita Que é tipo uma Casa que fica em cima do lago Nessa cidade Que tem um lago super enorme Como é uma cidade mais do interior Muitas pessoas Das capitais E tudo mais Elas vão pra lá Pra passar as férias Pra passar recesso de Natal E tudo mais Então ela tava lá E ela foi atacada Na própria palafita da família Um cara entrou lá Estuprou ela E matou ela E ela morreu E aí Esse caso De ela ter Da Becca ter sido Estuprada Ela Ele não foi Aberto pras pessoas As coisas Começaram a parecer Que as pessoas Queriam esconder Algumas coisas E ninguém entendeu Por que que ela foi morta E ninguém sabe Por quem que ela foi morta Mas todo mundo Meio que tá sabendo Que ela tem Alguns segredos Sabe Que ela escondia Alguns segredos Só as pessoas Não sabem O porquê E aí A Kelsey Começa a ver Muita relação Com a Becca E se colocar No lugar dela Já que as duas Passaram pela Mesma experiência Só que A Becca Teve um final Diferente Da Kelsey E aí ela começa A pesquisar Por várias partes Tipo Ela vai conversar Com o médico E aí o médico Já descobriu Que a autópsia dela Foi A assinatura Foi cancelada Então tipo Duas vezes Então alguém mudou Alguma coisa Sobre a autópsia dela Pra esconder algo Então eles já estão Nesse esquema De pesquisar Aí a Kelsey Já tá conversando Também com a dona Do café Com a menina Que está Provisoriamente Lá no café Elas estão Fazendo amizades Conhecendo um pouco melhor Sobre a Becca Em contrapartida A gente tem Uma outra parte Do livro Que fica alternando Com essa Que é a Becca 14 meses antes 13 meses antes 11 meses antes Da morte dela E aí a gente vai conhecendo O que realmente Tá acontecendo Na vida dela Naquele momento Que ela vai acabar A faculdade Tá prestando pra pós Em outra faculdade Em várias faculdades Que ela tem um certo problema Com namorados Porque Ela tinha um grupo De amigos Daí no começo A gente não sabe Tipo Se ela tá sentindo A mesma coisa Pelo amigo dela Que tá apaixonado Por ela Do nada A gente vê ela Saindo com o professor E daqui a pouco Ela tá namorando um cara Amigo dela também Então A gente fica tipo Muito confuso Pelas coisas Que estão acontecendo E esse amigo Que tá apaixonado Por ela Ele tá Bem iludidaço Entendeu E ela também Não tá querendo Ficar com ele Mas o professor Eu não tô entendendo Nada Entendeu Então eu tô meio Assim Tentando entender Mas É isso Eu tô lendo Vou voltar aqui pra vocês Pra falar mais sobre depois Gente Ela tava saindo com o Tom Ai o Brad tá apaixonado por ela É coro Já que vai Gente Eu não entendi nem nada Não tô entendendo nada Não faz sentido algum Gente Não faz sentido algum Oi gente Acabei de chegar na parte 3 Agora E as únicas coisas Que eles descobriram Sobre o assassinato da Becca É que Ela tinha se casado Um pouco antes Tô vendo o tour da Disney Justamente pra não ficar com medo Então Eu Ela tinha se casado Um pouco antes Mas não tem Registro de casamento E Pelo exame Da autópsia Ela tava grávida Só que tipo assim Eu tô descobrindo mais coisas Quando No passado Quando ela tava com os amigos Lá na faculdade Do que Nesse presente Então tipo Até agora Eu não descobri muita coisa Sabe Eu tô na página 151 Na parte 3 Tô vendo a história Mas nada demais Sabe Até agora tá assim E eu queria deixar Algo registrado Aqui Eu tô achando Que a Ray Ela É ex-esposa Do médico Eu acho Tá Ela tá perguntando Muito pra Kelsey Sobre ele Tipo assim Não tem nada Mesmo entre eles Eles só tão Me ajudando Mas não tem nada Eu acho que é isso Oi gente Eu tô Na página 200 Agora Tô chegando No fim da história Eles encontraram O diário da Becca E tão descobrindo Toda essa história Que a gente já sabe Porque tava Intercalando Entre os momentos Né Da história Mas Eu tô muito chocada Como as coisas Não vão pra frente Sabe A gente conhece As histórias Elas tão se encaixando Esse livro Tipo Não dá medo É realmente Só uma história De detetives Tentando achar O assassinato Né Tipo É bem desse jeito Mas assim Você desconfia De todas as pessoas No mesmo nível Não tem Durante Eu tô na página 200 E não tem nenhum indício De quem fez Tipo Todos os suspeitos Estão no mesmo nível Entendeu E é tipo Meio que Nervoso Porque se você for ver É Não saiu do lugar Até o primeiro momento Até a primeira página Que a gente não sabia nada E isso Me faz Sentir que Talvez Esse livro Não tenha sido Escrito De uma forma Tão boa Sabe Porque Tá falando assim Falta só Duas Duas Falta pouco Pra eu descobrir Sendo que Assim Parece que Falta muito Sabe Pra mim Não teve Nenhuma evolução A única coisa Que teve de evolução É que a gente sabe Que ela foi casada E que ela tava grávida E tipo Que o Jack Provavelmente Tinha sido marido dela E que ela falou De um outro professor Lá Tem vários homens No negócio Alguém comentou Que talvez Que provavelmente O crime tenha sido Por amor Porque ela era Muito bonita Inteligente E tudo mais Eu acredito Que não tenha sido Por causa disso Porque senão Não falaria No livro Que elas Mas enfim Tô chegando no final E aí eu conto pra vocês O que que eu achei Do final Eu espero Que eu me surpreenda Sabe Mas vamos lá Por algum motivo Eu sabia Que era essa pessoa Eu sabia Bom Vou terminar E Não sei se eu gostei Do livro não Tá Depois eu volto Pra dar minhas Considerações finais Oi gente Terminei a garota do lago Tô vindo aqui Pra dar umas Considerações finais Sobre tudo que eu li Por onde eu começo Vou falar sem spoilers Primeiro E depois eu vou colocar Os spoilers Tá Pra quem já leu Saber a minha opinião Com spoilers também Primeiramente É Eu já tinha lido Deixada para trás Né Comentei com vocês É um livro incrível Do Charlie Dondia Foi o primeiro Que eu li dele Inclusive Então Eu me surpreendi Muito com a escrita Tem vídeo aqui no canal Sobre as minhas reações Também sobre a resenha Do livro Eu contei tudo Pra vocês lá Então Eu fui Pra essa leitura Com uma expectativa Alta A gente tem que Ressaltar isso Mas eu acho Que até as pessoas Que leram pela primeira vez Também vão concordar Comigo Nas coisas que eu vou falar O Charlie Ele escreve muito bem Em relação a te manter preso Na história Então não é difícil Você ler um livro desses Mas A Garota do Lago Ele Eu acho que faltou Um pouco de complexidade Faltou um pouco de Encaixe Na história Ficou faltando Muita coisa Sabe Você termina o livro Se perguntando Tá Mas por que? Entendeu? Por que aquilo aconteceu? E aquela outra coisa Por que? Por que? Qual é o sentido daquilo? Então não fica uma coisa Muito bem explicada Sabe? É É claro que os plots Que vão acontecendo Durante o livro Eles te surpreendem Então você fica Tipo Meu Deus O que que tá acontecendo? Mas também não acho Que sejam plots Tão absurdos A ponto da gente ficar É Achando que a história É incrivelmente diferente Tipo assim Ai Eu não suspeitava Dessa pessoa Entendeu? Nesse sentido Pra quem não sabe É uma história É uma história Como eu contei aqui Na verdade É uma história De um assassinato Que aconteceu Numa cidade super pacata Então Ele meio que E ainda com uma menina Que era sempre muito fofa Com as pessoas Então Meio que fica difícil Assim De eles deixarem isso passar Mas a família dela Não quer que as pessoas Saibam Do Dos detalhes Do assassinato dela E aí fica uma coisa Muito estranha Eu não fiquei Nem um pouco Surpresa Na verdade Com a pessoa Que Com o culpado Né Do crime Eu já tava esperando Na verdade Eu Sinceramente Não me surpreendeu Então eu acho que assim Eu fiquei muito triste Mesmo Porque eu queria Que fosse um livro Super legal Igual o Deixada para trás Deixada para trás É horrível É que tipo O livro tem muitos gatilhos Né Inclusive Esse daqui Tem muitos 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 Gatilhos Realmente E é bom avisar isso Justamente porque ele fala Muito sobre estupro Muito sobre ataques Violência Então é um negócio Um pouco pesado Assim Eu acho que ficou faltando Sabe Ficou faltando Uma Uma Ficou faltando As conexões Entre as pessoas Na história Entre tudo Mesmo Mesmo Que no final Aquelas conexões Não fizessem Tanta diferença Para o assassinato Sabe Mas a gente Precisava Daquelas 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 Conexões Justamente Para a gente Não ficar Se perguntando O porquê Entendeu Ficar sem entender O que realmente Aconteceu Se eu for falar Para vocês Assim Ai Leiam Um livro Do Charlie Don't Leia Leiam Deixada para trás Saibam dos gatilhos São muitos gatilhos Ele escreve Muito bem Mas o livro Acaba com você Tipo Se você Realmente tiver Gatilhos de estupro De sequestro De serial killers Essas coisas Bem pesadas Mesmo Não leia Melhor não mexer Com isso Eu fiquei bem perturbada Com esse daqui Até um pouco mais Do que Deixada para trás Embora Deixada para trás Tenha mais descrições Assim Mas eu acho Que esse aqui Me deixou um pouco Nervosa Porque eu já não gosto Muito do tema dele Do tema relacionado Ao assassino E tudo mais Então eu já fico Um pouco mais perturbada Vamos na parte Com spoilers Primeira coisa Que eu tenho que falar Que eu não gostei Tipo Não é que eu não gostei É que eu acho Que não fez sentido algum São várias coisas Na verdade Tá gente A primeira coisa É A nossa querida Kelsey Que é a nossa repórter Que está atrás Dessa história Eu fiquei muito Achando sem sentido Ela ter Sido atacada Ter passado Por uma experiência De abuso sexual Porque ele não fez A correlação Entendeu A única relação Que ele quis fazer Foi que ela Se sentia no lugar Da vítima Essa foi a única Correlação Que ele quis fazer Porque de resto Ele não manteve nada Sabe Ele quis colocar Algumas coisas De ela não conseguir Ficar perto de homens Mas ao mesmo tempo Aquilo não fez sentido algum Porque ela estava perto E ela não estava Incomodada Nem um pouco Então eu acho Que ele só quis Colocar Ele colocou Por colocar Colocou Para fazer uma relação Com a vítima Mas eu acredito Que se ele não Tivesse colocado Teria feito muito mais sentido Porque qualquer mulher Se colocaria no lugar Da vítima Sabe Então eu acho Que foi um negócio Assim Ai Coloquei Só para dar um Um a mais Assim na história Eu achei Sem sentido algum Também achei Sem sentido Ele não falar Muito sobre O professor Sabe Tipo Ficou um negócio Só para ter mais um suspeito Lá Não gostei também De ele ter Não gostei não Achei sem sentido Ele não ter falado Por que os pais Da Beca Não queriam Que ninguém Tivesse acesso a nada Porque Ele podia ter colocado Um negócio Tipo Ai Os pais do Brad Que não querem Que Que não querem Que o caso Seja Né Aberto Justamente porque Eles sabem Que foi o Brad Mas nem eles sabem Que foi o Brad E Não faz sentido Alguma família Só pelo fato De o pai Estar se candidatando A ser juiz Mas Isso também não é Um motivo assim Tão plausível Porque se ele Tipo Se ele gostasse Mesmo da filha dele Se ele amasse a filha dele Ele ia querer Aquele assunto resolvido Né Então Eu acho que isso Não foi um Um motivo Muito concreto Para poder colocar No livro Para ser uma justificativa Para a família Não querer que ninguém Tivesse acesso A autópsia A registros E tudo Sobre o caso Da Becca Achei Que podia ter É Essa parte Eu até achei Meio que Tudo bem Sabe De eles terem Não terem contado Por detalhes Isso Que é sobre a Becca Ter esse jeito De conquistar Muitos garotos Se isso era realmente Dela Uma coisa que assim Acontecia Ela era tão gente boa Que os garotos Simplesmente achavam Que ela estava dando Em cima dela Que estava dando Em cima deles Que isso acontece Mas Ou se ela realmente Tinha essa jogada De querer seduzir De querer jogar Com os outros Fazer os outros De brinquedo E tudo mais Isso ficou bem aberto Mas Assim Até certo ponto Não incomodou tanto Mas eu queria que tivesse Sabe Mostrado mais Também fiquei chateada Porque nas partes Que ele volta Pro Pro momento Em que a Becca Tá vivendo A gente não tem Em momento algum Coisas muito faladas Pelo ponto de vista Da Becca Sabe É tudo meio que Pelo Jack Pelo Brad É mais pelos dois Do que da Becca Em si Então ela só foi Um peão Em tudo isso E aí eu fiquei tipo Ok Conta ela Ali no rolê Mas não conta tipo O que ela estava vivendo Nem que fosse Não precisava ser Na primeira pessoa Mas que fosse Tipo do ponto de vista Dela em relação A tipo O que ela estava Sentindo no momento E não o que o Jack Ou o Brad Estava sentindo Aqui a gente não entendeu Personalidade de ninguém Só do Brad E do Jack Fora isso Não entendemos Fiquei muito perturbada Sim Com a ideia Do Brad É Não achei Tipo Um plot Super incrível Ele ter Tipo Ai morreu No começo Morreu Mas daí apareceu Vivo lá no negócio Não achei um plot incrível Queria que tivesse sido Inclusive uma coisa Que não tem nada a ver Com amor Sabe Que ela teria sido Sei lá Por conta política Não sei o que Mas já que foi Eu achei muito perturbador Porque eu realmente Não gosto dessas coisas De tipo A pessoa amar tanto a outra A ponto de querer matar ela A ponto de viver no mundo Para ela Eu achei isso Aterrorizante Tipo Aterrorizante real Essa parte Em relação ao Brad Eu gostei No sentido De tipo Ser uma coisa Um pouco Mais complexa E macabra Nesse sentido Entendeu Mas eu Sinceramente Eu fiquei com vários pontos Em aberto Depois que a gente termina A gente fala Gente Quis manter tudo Em segredo Mas não valeu de nada Sabe Então Eu fiquei assim Triste a história Mas Podia ter sido melhor Podia ter sido bem melhor Se vocês forem começar a ler Comecem por Deixada para Trás Eu não li os outros livros Do Charlie Don't Liga Mas A Garota do Lago Realmente Aliás Eu fiquei muito surpresa Das pessoas Tipo assim De ser o primeiro Na veja De ser Um livro muito mais famoso Até do que Deixada para Trás Eu Sei lá Eu fiquei bem Chocada assim Porque não é o tipo de livro Que Sei lá Que conquista Que fala você Nossa É tão complexo É tão real Parece que realmente Poderia acontecer Poderia Mas tipo Faltou assim Uma essência da história Sabe Você não fica cativado Pelos personagens Então assim É isso gente Eu falei mal do livro Né Eu Simplesmente Eu fiquei muito decepcionada Eu queria muito Que ele fosse bom Ainda não valeu As minhas noites sem dormir Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vlog de leitura Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E é isso Um beijo E até a próxima